ae moeira dps como se abate tudo Nossa! Abate-te! Não é nada pessoal! Amei! Amei! E Ana! Vamos ver o que vai dar isso aí, hein? Vambora! Vale a pena! Agora eu vou mostrar como se vai! Doutora Joel! Estou interessada na pesquisa de seus colegas sobre os efeitos de longo prazo do congelamento criogênico! Ah! Sim! É... Tenho certeza que... Talvez... Eu tenho uma coisa para você! Tô aqui! Tá aí a skin da Amei e Natalina! 4... 3... 2... 1... 10... 1... 10... 11... 11... 12... 14... 13... 13... 13... 13... 14... 15... 15... 15... 15... 15... A barreira vai destruir. A barreira foi destruída. É o objetivo do estádio. Barreira e o estádio. Só botei a parede e acabou as gracinhas dele. Ah, é? De cara bem chato. Esse é o Rantarmo. Ah, não. O cara me debuffou. Todos estão contando comigo. Ligando o objetivo. Recessivo. Calma aí, galera. Calma aí que... Sinta, meu toque. Um toque chato. Vamos! E aí, time? E aí, time? A realidade, se fica a minha bomba. E aí... Mata ele cara! Meu Deus! O cara ultou para proteger o Reaper ali! 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 Pega esse Reaper ai meu, não deixa não! Os caras disseram que tinham mudado esse negócio de botar a parede e a parede não se mandar pra frente. Desculpe! Por favor! Se você puder ir ficar na sua frente! Desculpe! Isso aqui! Minha habilidade suprema está carregando. Desculpe! 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 Enganho! Oh, minha vantade! Oh, meu Deus! Eu não estou tentando atacar. A Muralha de Gelo está indo. Eu estou tentando. Quando o robô tem de dar uma hora. Ah, não acredito. A verdade é que se perdi. Assim foi isto. A Muralha de Gelo está indo. Eu estou tentando. Eu estou tentando. Tu matou a minha última? Está bem. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Que apelação isso aí cara. O cara entra invulnerável no meio da gente. Aí sai da invulnerabilidade. Aperta um botão e mata geral. Tem que mudar esse botão. Usar o teleporte. Ponto ação. 1 a 0. A D.Va anulou a minha ult cara. Eu mandei e ela engoliu. De volta à luta. Se todos cumprirem seu papel. A vitória estará garantida. Ah, se eu tivesse treinadinho. Esse Reaper ia ver. Eu ia caçar ele como eu fazia nos velhos tempos de mim. Mas eu ainda posso caçar ele. 5. 4. 3. 2. 1. Rodada 2. Capture o objetivo. A gente tomou o primeiro ponto. Então tá bom. Vem a uma luta. Pode atrasar os seus inimigos. Ela irá morrer. Admeta em uma luta e não vai mais. E você ainda tem um acordo. Ela é uma luta, não vai mais. Trata em uma luta. Não vai mais. Mas eu estou para o primeiro ponto. Para não. É muito obrigado. Não vai mais. Pensa em uma luta. Não vai mais. Não vai mais. Pensa em uma luta. Como essa coisa vai durar? Ah, vamos lá. Fala-se. O que é que ocs são pensados? Eu estou mesmo. Eu tenho bom. Eu vou... O que é que é isso? O que é que é que é? A realidade se enrofa, minha vontade. Coloquei a equipe. Minha empresa. Minha empresa, não quer... Mas o que é que é? Nossa! Abate ele! Não é nada pessoal! Vem mais atrás! Aqui dentro! Siga seu caminho! Cadê o cara? Muito obrigado! Muito obrigado! Isso vai curar-se! A minha vontade! A minha vontade! Não! Não! Eu! 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 Congelado! Me batendo! Não! 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 Vitória! Não! Jogada da partida. Isso aí é suporte, hein? Eu vou botar em mim, porque eu sou o Narciso. Eu vou botar na diva, no... Batiste e no tempo. Vamos tá aí. Não foi uma partida brilhante, mas ganhamos. Se gostaram dessa primeira partida, galera, não esqueçam do like, por favor. E vamos tentar fazer uma outra partida aí com a May Natalina. Vamos embora. Ok, galera. Ganhamos aí em outro mapa de controle. Torre Lijiang. Eu não gosto de jogar dois mapas de controle no mesmo vídeo, porque a partida pode ficar... O vídeo pode ficar muito longo, né? Porque as partidas, às vezes, podem ficar longas. Mas vamos ver o que acontece aí, né? Bom, por enquanto só temos o outro dano, que é a simetra. Ó, temos aí o Lúcio como outro suporte, a galera não escolheu. Tem a D.V. ali de tanque e o Rantaro também. Vale a pena lutar pela noção do mundo. Vou bater um novo recorde! Esprei bonitinho, tradicional. Acha que consegue me acompanhar? Ok. 5, 4, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 13, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 15, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 27, 27, 28, 28, 28, 29, 29, 30, 29, 29, 30, 24, 27, 29, 30, 30, 29, 30, 35, 30, 30, 30, 30, 30, 31, 30, 30. 30, 30%, 30, 30, 31, 30, 31, 32, 30, 240, 32, 38, 29, 30, 31, 31, 31, 32, 80, 30, 35, 31, 41, 31, 30, 31, 32, 32, 42, 38, 31, 31, 31, 31, 34, 51, 32, Sullivan. Potence tudo bem,堅. Olha A Dilma já foi lá Nossa Nossa, da onde que surgiu essa... Essa Brigitte? Eu não vi ela Ah, ela ficou do lado de cá Ela ficou do lado de cá da... da... barreira De volta à luta Deixa eu ligar que tem outra Mei, né? Eu vou bloquear os inimigos Eu vou bloquear os inimigos Eu vou bloquear os inimigos Oh, a outra Mei já tá de... E aí Tô sozinho Ah 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 Tô passando Tá passando, né? Ah 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 E aí, ajuda aí, time Ah 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 market Ah Ah Tô aumentando pra vocês aí também. É que é isso! Ajuda, time! Corre, meu! A realidade se põe! Voltei! Quase que perdem o meu ponto. Mas acho que não vai dar. Quase que perdem o meu ponto. Não! 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 E aí, um deles. Ufa! Ahn! 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 0 a 1 Você não me deixe lá, ele vai me derrubar! 5, 4, 3, 2, 1, rodada 2, captura o objetivo, parar a ponte. Meu Deus, cara, mata-se o Winston. A outra meia me congelou. Está difícil, cara, estou tentando focar no Winston. Minha habilidade suprema está carregando. Cadê o Winston? Minha habilidade suprema está contada. Eu tenho um Sniper aqui. Oh, você quer um BOMBAR DEZER TEMPO! Tenho cuidado porque a gente não me joga pra fora. Oh, eu tenho que pegar! Tchau, tchau! O que é isso? Também tem, amiga. Vem fora! Sai fora! Erguei um dos... Vem fora! Vem fora! Ei te sauendo! Ai que desculpe! Vem para sempre. Será que? Vamos lá, time. A Fahara deu uma mudada aí no jogo, hein? A Fahara deu uma mudada aí no jogo, hein? Ponto acesso. Um a um. E olha aí o que eu falei de duas partidas de controle, a partida já indo lá pra quase meia hora. Eu falei, né? O vídeo, né? Tá tenso. Nessa época do ano, devemos agradecer pelas coisas boas da vida. Aguenta aí! Aguenta aí, galera. Vambora! Ponto decisivo. Winston, uma bosta. O cara ia pegar o Winston também. O cara continua de edge. Não vai fugir. Não, vambora! Não, não hein? Não, não. Não, não! Não, não. Não, não. Né? Opa! Não, não! Opa, meu! Opa! 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 Tá arriscada, mas... Dá certo! Calma, time! Só uma nova! Cabeça de cempreães, está carregando! Vem cá, time! Vem cá, time! Tem um headshot e não morre! Inimigos detectados! O que é que ficou nao? Céu, tá arriscada! O que é que ficou nao? O que é que ficou nao? Ao o que é que ficou nao? O que é que ficou nao? Fugida! Acompanhe a batida! Oi! Oi! Operando com eficiência máxima! É, eu tô vendo! Fica aí então! E eu conquistei o suéter feio! Jogada da partida! Vamos! É, quem virou o jogo foi a... Foi a fara mesmo, hein? Vou botar nela! Vou botar na fara e nos suportes! É isso aí galera! O vídeo ficou meio longo aí! Duas partidas de controle! Mas eu espero que vocês deem o like aí! Para dar uma força para o canal e para a série! Certo galera? Muito obrigado por terem assistido o vídeo! Grande abraço a todos! Tudo de bom! E até o próximo vídeo, gurizada! Tchau! 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 Tchau!